A cada andada que eu dou, encontro flores. Em cada porta, tem sempre flores. Olha só que lindezas! Meu povo! Dessa vez, eu quero homenagear a minha amiga, Olga da Amazonas. Para você, Olga! Deixa eu ver bem as flores lá atrás, olha que lindas! Aquelas flores que estão lá no fundo, é para você, minha amada, Olga da Amazonas e para Arthur. Ok, minha amada? Andando e homenageando as amigas, dessa vez é você, Olga da Amazonas. Com muito carinho, com muito amor, flores para você, minha amada. Gente, falar de Olga da Amazonas, para mim, é uma honra. É um prazer muito grande falar dessa amiga, essa escrita, dessa irmã. Ela é uma mulher maravilhosa como mulher, como amiga, como avó, como eu que sou avó. Ela é uma avó, assim, muito, muito apaixonada pelos seus netos. Não sei quantos netos ela tem, só sei falar de Arthur. O Arthur é um menino, assim, da idade de Benjamin, eu creio que tem cinco anos. Pena que Benjamin não está aqui, saiu com seus papais hoje, né? E hoje eu estou de folga de Benjamin. É uma saudade, queria muito que ele estivesse aqui. Então, veja, o... como é que chama? O Arthur, quando a vovó Olga não está no... Não está em condições de gravar, está viajando, algum... foi no médico, ou por alguma situação qualquer, né? Que eu não sei bem contar. Mas quem grava os vídeos é o Arthur, gente. Que com cinco anos que ele tem, ele grava, claro, na companhia do papai dele, né? Então, ele fala muito bem, muito bem explicado. É um menino plenado. Arthur, olha, Arthur, você é um menino muito, muito especial. Tem um futuro brilhante. Espere em Deus que você cresça sempre assim no caminho do bem, do amor, da harmonia. Tem muita harmonia com o público, já sabe se comunicar com o público. E que nada neste mundo atrapalhe o seu crescimento, Arthur. O crescimento de um menino sonhador. Que Deus te abençoe, Arthur. Mando assim muitos beijos para Arthur. Muitos beijos para a Olga, gente. A Olga, ela mostra as coisas da Amazônia, né? Ela mostra o peixe, aquele peixão grande da Amazônia. Ela faz aquelas comidas deliciosas, né? Na Amazônia de lá da Amazônia, gente. Eu fico assim, ó, babando com vontade de estar ali naquele cenário maravilhoso dela. Olhando aquelas galinhas. Tem muita galinha, muito pato, peru. E ela mostra aquelas paisagens assim, apaixonantes na Amazônia. O Arthur do dia fez um vídeo mostrando o rio na Amazônia. Porque eu pensava até que era o mar. Eu digo, achei na Amazônia tem mar. A coisa mais linda, gente. A coisa mais linda é a Olga andando por aí e mostrando as maravilhas da Amazônia. Tá, meu povo? Então, vocês que não conhecem a Olga da Amazônia, vão lá conhecer o canal dela. O canal dela é maravilhoso. Assim, um canal de harmonia, um canal familiar, um canal que só fala de amor. Tá bom, meu povo? Então, eu digo, eu vou fazer um vídeo falando, né? Que é muito bom você conhecer as culturas do nosso país, do Brasil. E a Olga da Amazônia mostra muitas frutas. Eu não falo não porque eu não gravei o nome das frutas da Olga da Amazônia lá no... Mas é muitas coisas maravilhosas. Ela mostra a reforma da casa dela, da cozinha, da área. Outro dia ela mostrou uma árvore na área dela. Imagina, gente, uma árvore pequenininha assim e com um ninho de passarinho, com os passarinhos. Ela é tão maravilhosa que os passarinhos entram na casa dela para fazer um ninho. E ali botar os seus ovinhos e criar sua família. Olga, você é uma mulher muito especial. Hoje eu dedico todo o meu carinho, todo o meu amor a você. E quero lhe dizer, Olga, muitíssimo obrigado por você ser... Eu tô olhando pra cá, gente, tem uns passarinhos passando aqui. Foi assim... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que coisa mais linda! Aqui eu tô num parque, tá cheio de passarinhos e de esquinas. Eu já ando assim com um saquinho de amendoim, ó. Pra dar para os esquinas. É lindo! Cada vez que eu venho eu sempre trago. Antes eu não trazia, mas agora eu já deixo na minha bolsa um saquinho com amendoim pra dar para os esquinas. Então, Olga, é isso aí, minha amada. Tudo que eu queria falar pra você e pra vocês do mundo inteiro. Agradeço muito a Deus pela união de todos vocês comigo, de todo o apoio, de todo o carinho que vocês têm por mim, por assistirem meus vídeos até o final. Já sabe o que fazer, né? Deixarem like, comentários bons, muitos bons. Se não puder deixar comentários bons também, pode passar direto. Se não gostar do vídeo também, não precisa assistir até o final, né, gente? É tudo por amor, meu povo. Não por obrigação, ah, eu tenho obrigação de assistir esse vídeo até o final, não. Se não, você tem amor no seu coração, vê que é merecedor, vê que eu sou merecedora, assista até o final. Se não, não passa nada. Estamos juntos, o importante é ser real, é ser fiel, né? Até quando pode. Quando não pode, passa adiante, né, gente? Quem não ajuda, não atrapalha, não é isso? Então, esse jardim aqui está muito lindo, muita gente hoje... Hoje está muita gente aqui passeando, porque realmente hoje está sol, está muito bonito o dia hoje, está uma coisa mais linda. Eu vou virar a câmera para vocês verem, tá, meu povo? Que coisa linda as mamães com suas crianças. O parque está muito cheio de gente, sentado, deitados ali pelas gramas. Gente ali na frente, é porque está muito longe, não sei se dá para vocês verem, né? O povo lá deitado, brincando de bola, os jovens, tem muita gente aqui hoje, muita gente mesmo. Então, aqui assim, quando tem um solzinho, então a gente vem tudo aqui para o parque, se deliciar, debaixo das árvores, né? As árvores aqui estão lindas, 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 lindas. Olha o encontro dessas duas árvores amarelas, que coisa mais linda. Lá tem as verdes, né? E essas que ficou amarela e essa de cá verde. Gente, é um contraste maravilhoso que eu mando assim para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês se delicicam essas maravilhas de Deus, que eu venho aqui nesse parque gravar para vocês, tá meu povo? Desculpe aí a câmera brulinda aqui. Então, quero dizer isso, o que eu queria falar era isso, da Olga da Amazona e de Arthur. Mandar muitos beijos para você. Também quero aproveitar esse vídeo para mandar beijinhos para João. Eita, que eu não trouxe anotado, eu anotei, mas não trouxe. Ele é o neto de Geossiane, seu neto João Levi e seu esposo. Receba assim todo o meu carinho para você, Geossiane, com sua família toda, com seu neto. Dá muitos beijos nesse menino lindo, maravilhoso e abençoado. Um abraço no seu esposo, que é realmente um esposo muito lindo. Falar daquele casal, gente, só em outro vídeo, para poder fazer um vídeo detalhado falando da família. Porque eu gosto muito de homenagear a família. A família de Olga da Amazona, eu não conheço o esposo dela, né? Mas somente o filho, que eu vejo assim, falar. Ela nunca mostrou assim, quer dizer, eu nunca vi. Mas ela tem uma família muito linda também, que é o Arthur, com seu papai, com a mamãe. Ela fala muito bem da Nora, de todo mundo, né? Um abraço para você, Olga da Amazona. Para você, Geossiane, com seu esposo, seu neto Levi. E para todos vocês no YouTube, um grande abraço. Que Deus continue abençoando a cada vez mais e mais esse povo brasileiro, esse povo do mundo todo. Receba assim, de coração, um grande abraço meu. Sou muito grata a todos vocês pelo amor, pelo carinho e pela dedicação. Glórias a Deus pelas suas vidas. Olha, gente, como hoje eu estou linda, amarela e rosa, né? Gente, eu não tenho essas histórias de combinação, porque eu fico me inspirando na natureza, né? A natureza toda colorida, né? Pede rosa, ele é verde e bota as flores rosa. Ele bota as flores vermelhas, né? E aí eu fico me inspirando na natureza, gente. Por que que eu vou... Tenho um vestido amarelo, aí eu vou ter que procurar um lenço que tenha detalhes amarelos para eu vestir. Eu vestir o que está limpinho, o que está arrumadinho ali no guarda-roupa. Eu digo, eu vou vestir esse. Eu sou colorida, gente. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou grata. Graças a Deus por tudo, né, meu povo? E vocês gostam de andar arrumadinho, sapato combinando. Agora mesmo eu estou de amarelo e estou com o meu sapatinho aqui, é azul. E aí, não está bonitinho? Vou passar ali para vocês verem, ver se vocês me verem, mostrar como é que eu estou aqui. Espera aí, Dani. Olha, olha como é que eu estou. Está vendo? Para ver meu sapato, eu teria que abaixar a câmera, né? Cadê? 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 Ó, ó. Teria que abaixar a câmera para vocês me verem. Quando a coisa está boa, é melhor não gulir, né, meu povo? Vocês que acham? Como é que estão vocês? Tudo Deus criou para o nosso bem, para nós sermos felizes. Seja feliz. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, com as graças de Deus, andando pelo mundo, se lembrando das amigas e dos amigos. Beijos, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.